Música Queridos irmãos e irmãs, está terminando o sírio de Nossa Senhora de Nazaré e nós queremos continuar a nossa reflexão contemplando Maria, mãe dos que têm fome e sede, dos nus, doentes, presos e estrangeiros Maria fez muito com pouco não era estudada, mas era uma mulher simples que agiu sempre com sabedoria não tinha muitos recursos materiais mas, com o que tinha, ela construiu um lar aconchegante e solidário Maria é uma mulher que sabe transformar um curral de animais em casa de Jesus com uns pobres paninhos e uma montanha de ternura onde está Maria, está a vida Deus a fez plena de graça Maria, mãe da vida nos ajuda a acolher e testemunhar sempre o evangelho da vida nas obras de misericórdia corporais e espirituais Ela olha por nós e nos ensina a amar a Jesus e ao próximo como ele ensinou Neste tempo de indiferença e materialismo ela nos ajuda a reconhecer o rosto de nosso próximo especialmente das pessoas mais frágeis e marginalizadas a imagem do Filho de Deus que se fez um de nós Quantas vezes durante estes meses de jubileu nós ouvimos falar das obras de misericórdia É bom nunca esquecer que a misericórdia não é uma palavra abstrata mas é um estilo de vida Uma pessoa pode ser misericordiosa ou não misericordiosa É um estilo de vida Uma coisa é falar de misericórdia e outra é viver a misericórdia Parafraseando as palavras do apóstolo Santiago nós poderíamos dizer que sem obras a misericórdia está morta em si mesma A misericórdia é viva quando vamos ao encontro das carências e necessidades de quantos vivem em dificuldades espirituais e materiais A misericórdia tem olhos para ver ouvidos para escutar mãos para levantar pés para caminhar A vida cotidiana permite-nos tocar com mão tantas solicitações que dizem respeito às pessoas mais pobres e mais provadas De nós é exigida aquela atenção particular que nos leva a dar-nos conta das condições de sofrimento e necessidade em que se encontram numerosos nossos irmãos e irmãs Às vezes passamos diante de situações de pobreza dramática e parece que elas não nos comovem Tudo continua como se nada fosse numa indiferença que no final nos torna hipócritas e sem nos darmos conta acaba numa forma de letargia espiritual que torna o espírito insensível e torna a vida estéreo As pessoas que passam que vão em frente na vida sem se aperceberem das necessidades dos outros sem verem as numerosas necessidades espirituais e materiais são indivíduos que passam sem viver são pessoas que não servem ao próximo Recordemos bem Quem não vive para servir não serve para viver Quem experimentou na própria vida a misericórdia do Pai não pode permanecer insensível diante das necessidades dos irmãos O ensinamento de Jesus que nós ouvimos não nos permite vias de fuga Eu tive fome e deste mês de comer tive sede e deste mês de beber estava nu era forasteiro estava doente e assistiram-me não podemos esquivar nos esquivar diante de uma pessoa que sente fome é preciso dar-lhe de comer É isto que Jesus nos pede As obras de misericórdia não são temas teóricos mas são testemunhos concretos obrigam-nos a arregaçar as mangas para aliviar o sofrimento dos irmãos Por causa das mudanças do nosso mundo globalizado multiplicaram-se algumas formas de pobreza material e espiritual Portanto nós temos que dar espaço à fantasia da caridade para poder identificar novas formas de ajuda Deste modo o caminho da misericórdia tornar-se-á cada vez mais concreto Por conseguinte exige-se que permaneçamos vigilantes como sentinelas a fim de que não aconteça que perante as formas de pobreza produzidas pela cultura do bem-estar o olhar dos cristãos se debilite a ponto de se tornar incapaz de visar o essencial Visar o essencial isto é olhar para Jesus Fitar Jesus no faminto no encarcerado no enfermo na pessoa nua em quantos não tem um trabalho e devem e são responsáveis por uma família Fitar Jesus nestes nossos irmãos e irmãs Ver Jesus em quantos estão sozinhos tristes em quem erra e tem necessidade de conselhos naquele que precisa de percorrer o caminho com ele em silêncio para se sentir em companhia são nestas as obras que Jesus nos pede ver Jesus neles nestas pessoas por quê? porque é assim que Jesus me vê é assim que ele vê a todos nós Thomas Anne uma mulher divorciada com um filho aprendeu a misericórdia da maneira mais dura ela mergulhou num poço de raiva e vingança quando seu filho único Calouro da universidade foi assassinado por um marginal de 17 anos que lhe pediu carona e que ao entrar no carro apontou uma arma ao jovem condutor o assassinato de seu filho foi um ato fortuito sem motivo e indefensável e o seu filho não foi a única pessoa a morrer naquela noite Thomas Anne ficou sozinha confusa cheia daquele tipo de dor e ódio que paralisa o coração e faz parar a vida mesmo a dos que estão vivos o seu filho um bom rapaz estudante de sucesso a esperança de sua vida tinha partido ela estava agora completamente só sem futuro sem esperança aparentemente sem nenhuma razão para viver mas treze anos depois esta mulher esta mãe visitou o assassino do seu filho na prisão tendo como única intenção obter informações sobre a noite do assassinato entretanto durante a conversa o jovem baixou a cabeça sobre a mesinha a qual ambos estavam sentados e começou a chorar então ela o tocou e começou a conhecê-lo a história chocou o país como pode ela fazer aquilo questionavam as pessoas ou talvez mais corretamente se perguntassem seria eu capaz de fazer tal coisa seria eu capaz de ser tão misericordioso para com quem me tivesse feito algo tão destituído de sentido tão abominável tão destrutivo a resposta desta mulher a estas perguntas foi simples se fosse meu filho que estivesse sentado naquela sala disse ela eu gostaria de que alguém lhe desse a mão para o ajudar a erguer-se que meus olhos senhor sejam misericordiosos para que eu jamais suspeite ou julgue segundo as aparências mas que busque o belo na alma de meu próximo e apresse-me a ajudá-lo que meus ouvidos sejam misericordiosos para que leve em conta as necessidades de meus próximos e não seja indiferente as suas penas e gemidos que minha língua seja misericordiosa para que jamais fale negativamente de meus próximos mas que tenha uma palavra de consolo e de perdão para todos que minhas mãos sejam misericordiosas e cheias de boas obras que meus pés sejam misericordiosos para que sempre me apresse em socorrer meu próximo dominando minha própria fadiga e meu cansaço que meu coração seja misericordioso senhor para que eu sinta todos os sofrimentos do meu próximo e que Deus e Nossa Senhora abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém